A meditação Gashô é considerada um dos principais pilares do Reiki tradicional japonês. Ela foi inserida no sistema de Reiki pelo Sensei Mikau Sui como uma ferramenta de auxílio no processo de autotransformação e despertar da consciência. Haja visto que após vários anos tratando e ensinando o Reiki a inúmeras pessoas, ele percebeu que muitas delas, após atingirem a tão almejada cura, ao longo dos anos voltaram a manifestar os mesmos sintomas. Mikau Sui constatou que além da cura do corpo, é necessário curar e transformar a própria mente e assim atingir o equilíbrio físico, mental e emocional.